Poderosa Presença Divina, Eu Sou, fonte de tudo que existe, presente nos corações de todos os humanos. Nós vos amamos e bendizemos. Nós vos reconhecemos como o único doador da vida, inteligência e substância. Selai-nos em vossa luz, em vosso amor e no poder da vitoriosa perfeição. Chamejai em nós a vossa luz e o amor, a fim que possamos trilhar no caminho que nos preparastes. Protegei e guardai-nos, conduzi e guiai-nos, iluminando com a verdade que nos libertará. Manifestai-vos em todas as horas, para que possamos ser vós próprios em ação, em todos os tempos. Projetai a vossa luz sobre nós, para abençoar toda a vida que contatarmos. Bem-amadas Legiões de Luz, Mestres Ascensionados e Grandes Seres Cósmicos, Sete Luín, Sete Arcanjos, Sete Choãs, especialmente vós, amados Mestres Ascensionados, Saint Germain, Arcanjo, Ezequiel e seu complemento divino Ametista. Poderosa Acturus, Bem-amada Kuan Yin, Poderoso Satihu e todos que servem do Sétimo Raio, nós vos enviamos o amor de nossos corações e apelamos. Vinde, 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 estai conosco nessa instrução e carregai-nos com todo o poder do amor, da misericórdia, da compaixão, do apelo e da transformação do fogo violeta. Nós vos agradecemos. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade. Eu sou, eu sou, eu sou a vitoriosa presença do onipotente Deus que chamejai o fogo violeta da liberdade através de cada partícula do meu ser, do meu mundo. Bem amada, presença divina eu sou, que reside em meu coração, fonte da minha vida, em vosso santo nome, com vosso amor, sabedoria, força e autoridade, apelo aos bem amados Mestre Saint-Germain, Mestre Netuno, fazei fluir e flamejar imediatamente e sempre o crescente mar de chama violeta do amor pela liberdade através do meu ser, principalmente no meu corpo emocional de seu mundo. Que a chama do fogo sagrado afrouxe e faça cair em todas as cunhas de substâncias negras e pesadas e as transforme em pura luz e substituo meu sentimento pelos meus próprios santo ser crítico, agora e para sempre. Bem amado, santo ser crítico, assumi imediatamente completo e eterno controle de meu ser e de meu mundo, vivei em mim, através de mim. Não sou eu que vivo, porém o Cristo vive em mim. Tudo o que eu peço para mim, também peço para todas as criaturas e principalmente para os elementos da água que sempre foram e serão servos, obedientes e amigos sinceros desde os tempos milenares. Mantende o elemento da água sempre puro e livre de tudo o que Deus nunca quis e nunca fui propósito divino. Aguardo, confiante, que isso aconteça imediatamente, com todo o poder da divindade. Eu sou, eu sou, eu sou. Apelo à minha bem-amada presença, eu sou, e ao bem-amado Mestre Saint-Germain. Erguer as mãos para o alto. Purificai, purificai, purificai essas mãos com a força da transformadora chama violeta. Passá-las sobre o corpo, começando pela cabeça até os pés, Dizendo, retirai de meu corpo toda a substância escura e pegajosa e consumir tudo na chama violeta. Sacudir as mãos, visualizando as impurezas serem consumidas pela chama violeta. Passar a mão esquerda sobre o ombro direito até as pontas dos dedos, repetindo. Sacudir novamente a mão, repetir os gestos, dessa vez com a mão direita sobre o ombro esquerdo. Sacudir novamente a mão, o apelo deve ser recitado três vezes, concluindo o dizei. Transformai, transformai, transformai toda essa energia em liberdade, saúde, pureza e perfeição. Transformai, transformai, transformai toda essa energia em liberdade, saúde, pureza e perfeição. Eu vos agradeço. Eu vos agradeço. A cada instante. Eu peço e comando que a vossa chama violeta inunde o meu ser e o meu manto eletrônico tão poderosamente que eu me torne uma taça de pureza e de amor a transbordar durante o meu percurso, inundando o coração dos homens. Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Eu peço e comando que o meu ser e 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 o meu